Como medir o desempenho dos vendedores? Esse é um dilema, porque eu nunca sei se eu devo cobrar mais visitas ou mais atendimentos, ou devo cobrar mais propostas, ou eu deixo para cobrar no final do mês o número de vendas, como eu acompanho isso no dia a dia. Bom, uma fórmula muito simples, já antiga, é o velho funil de vendas. Estar sempre atento ao qual esforço de vendas a sua equipe coloca para retirar o resultado esperado. Quantos atendimentos ou quantas visitas eu devo fazer para poder retirar o número de negócios esperados? Fique atento a um índice que nós chamamos de hit rate, ou simples índice de conversão, que é quantas visitas versus negócios fechados, ou quantas oportunidades levantadas e registradas versus negócios fechados, ou quantas propostas versus negócios fechados. Quando você fica atento a esses índices, você cria uma história do seu vendedor ou da sua equipe. Você consegue constatar comportamentos que mudam de acordo com a abordagem. Sabendo então que a minha equipe normalmente tem um aproveitamento de 3 para 10, por exemplo, e eu consigo fazer de cada 10 visitas ou de cada 10 propostas 3 negócios fechados, pegue a sua meta. Se você precisa de 10 negócios fechados, então você precisa de 30 visitas ou contatos.